São Pedro do Sul completa seus 97 anos de emancipação política no dia 22 de março. Conhecida por ser acolhedora e próspera, São Pedro do Sul orgulha seus moradores. Nossa querida São Pedro do Sul, eu resido aqui há 39 anos. Desses 39 anos, 5 eu estive trabalhando em uma cidade ao lado de São Pedro do Sul, mas eu não conseguia ficar lá mais de uma semana. O extremo bairrismo que tenho e orgulho que tenho de ser são pedrense. Nossa cidade que faz parte da minha vida, onde hoje constituiu uma família, onde hoje tenho uma filha são pedrense e que tenho muito orgulho. E que vejo evoluindo a cada dia, seja em infraestrutura, seja em educação. Dois dos principais pontos que vejo para o crescimento e o desenvolvimento de uma população. São Pedro do Sul, muito obrigado pelos seus 97 anos. Tenho muito orgulho de ser são pedrense. Mas celebrar São Pedro do Sul também é celebrar a história. O patrimônio histórico é um dos fortes do município. Os primeiros habitantes da terra pisaram em São Pedro do Sul e deixaram muitas marcas, que hoje contam a história do mundo. A pequena cidade com cerca de 17 mil habitantes já foi lá de Tecodontes e o de Sinodontes, dinossauros pré-históricos. O município guarda com orgulho a memória daqueles que já habitaram suas terras. E esse orgulho é visto no Museu Paleontológico e Arqueológico Professor Walter Ilha. São Pedro do Sul integra o Geoparque Raízes de Pedra, juntamente com outros cinco municípios. Aqui em São Pedro do Sul temos diversos atrativos que podem ser conhecidos por todas as pessoas. Temos a Pedra Grande, um dos maiores monumentos petrogríficos do Rio Grande do Sul, onde nós temos um importante registro que São Pedro do Sul fez parte da primeira fase missioneira. Temos também o Museu Histórico Fernando Ferrari, que conta a história da nossa cidade e do seu importante munícipe, Fernando Ferrari. E temos também o nosso Museu Paleontológico e Arqueológico Professor Walter Ilha, que tem um acervo paleontológico e arqueológico extremamente importante, onde realizamos oficinas de educação patrimonial para que as crianças da cidade e de outros municípios também entendam o quão importante São Pedro é para a sua história. São Pedro também tem seus olhos voltados para o futuro, investindo em revitalização de espaços, turismo e muito mais. 97 anos do município de São Pedro do Sul, dia 22. Temos muito a comemorar com a população sãopedrense. Fizemos duas avenidas, revitalizamos. Temos vários pontos turísticos no nosso município. Um deles é o Balneário Passo do Julhão. Convido a todos vocês a participar da nossa Semana do Município. Muito obrigada a todos os sãopedrenses que ajudaram a construção de São Pedro do Sul. E nesses 97 anos de emancipação, São Pedro do Sul te convida a festejar. Eu quero parabenizar a todos os sãopedrenses pelos 97 anos de emancipação, política e administrativa de São Pedro do Sul e dizer que muito foi feito e muito há para fazer melhorias na educação, na saúde e nas obras. Sem a sua população acolhedora e apaixonada, São Pedro do Sul jamais seria a mesma. Venha também festejar São Pedro do Sul. Uma cidade cheia de amor e história. Uma cidade cheia de amor e história.